Bom, vamos estar hoje no terceiro módulo do nosso conhecimento sobre abeiras Eu só vou frisar o primeiro, que na realidade para mim tem uma importância muito grande Porque quando eu começo a falar de abeiras, eu acho que quando você fala de animal Já me escutaram falar sobre isso, já me vou falar de novo Devemos falar, começar pelo alimento dela E houve algumas dúvidas com relação a essa primeira aula De algumas pessoas que não puderam estar na primeira aula E eu vou estar repetindo a lista das plantinhas que eu testei E das que eu aconselho não plantar Ou pelo menos dar uma esperada para concluir Ou seja, e com isso também eu vou estar passando a lista do meu amigo Diogo Barea Que é um biólogo a vida inteira trabalhando com biologia E tem um projeto chamado Arboriza Itur Para se aposentar agora, então é o cara que passou a vida inteira plantando árvores Ele é funcionário da perfeitura de Itur Isso é uma lista com... eram 30, mas eu acabei tirando uma hoje Porque fiz a pesquisa e concluí que ela não é nativa Não que eu tenha nenhum problema com planta nativa Porque é planta que não seja nativa exótica Porque se formos tirar do nosso país O que não é nativo, eu acho que vai ficar pouca coisa Então assim, nós estamos aqui no curso de uva De videira, viticultura E a videira não é nativa A videira não existe, videira nativa Ela veio de fora Hoje tem algumas que foram introduzidas aqui Como no caso pelo professor Pereira Barreto E outros demais Mas quando você se relaciona a exóticos Você precisa ter uma certa cautela E eu tenho muito medo De pessoas que são radicais Que usam radicalismo Para tratar algumas coisas Então temos que ter uma certa prudência Em todos os aspectos de nossa vida Isso é fato, tá? Então eu vou somente repetir aqui Não vou ter seus comentários a respeito delas Para que vocês tenham uma noção E acabe memorizando também isso Bom, a primeira que eu escalei é o coentro O coentro é uma das plantas que mais atraem Que pode ser cultivado em qualquer vaso Vamos deixar bem claro isso Porque às vezes quando você começa a usar o campo Esse campo maravilhoso chamado internet Aí você fala alguma coisa Aí vem alguém lá e já começa a te bater Não tem conhecimento de causa E às vezes até para tentar te desconcertar mesmo Então vamos deixar bem claro Essas 12 plantas são plantas Que eu testei em cima da minha laje Que eu cultivo apesar de ter abelhas No interior ou em alguns locais Eu cultivei em cima da minha laje E testei com as minhas abelhinhas Então são 12 plantinhas que eu fiz o teste E que supriram durante o ano inteiro Dá para você ter sempre um pastozinho Para as abelhas As abelhas Se alimentarem Então o coentro O coentro vai ter uma gama muito grande de abelhas Desde a apis A apis vai Ela vai A florzinha vai Cair Mas a abelhinha está lá Sugando e vai Nele Então essa daqui É a primeira planta Para você saber Qual tipo de abelha tem na tua Na tua região Para que você monte uma isca E depois você não se decepcione Vamos ter um módulo aqui Somente sobre iscas e caixas E vou falar sobre isso Porque às vezes você Acaba se decepcionando Porque você não vai pegar nada A não ser formiga Então o manjericão Tempero maravilhoso também A rúcula A capuchinha Orapunobis Amor agarradinho Cosmos Coroa de Cristo Roseira O gladiulo Anador Isso é uma planta medicinal E a décima segunda Flor de mel Ou tapete de neve Você encontra Geralmente a semente dela Como tapete de neve Ela tem cheiro já De limbeiro Essa florzinha Uma florzinha pequenininha E o pessoal usa muito ela Hoje como ornamental Também Agora é a lista de árvores Provavelmente A maioria das pessoas aqui Ou moram em chacras Ou tem Uma chacrazinha E árvores que podem ser Plantadas Para aumentar Esse pasto apícola Quando eu me refiro A apícola No Brasil Se generalizou hoje Quando se fala de apícola Fala de abelha Com ferrão A apis melífera Não A apis Na verdade O nome O nome Da abelha Ele vem do latim Origem da palavra Do latim Apícola Apiculai Que significa abelha Então quando eu me refiro A apícola Eu estou me referindo A abelha Em si Então se alguém Fala É um pasto melipo Não Quando você se relaciona A apícola Você está se relacionando Está se referindo A abelhas Em geral Então vamos lá Tem algumas palavras aqui Que como eu não conheço A fundo da árvore Eu não sei se tem acento Então pode ser que saia Saia a palavra Com a fonética errada Tá Ele me passou isso aqui Algumas eu conheço Outras não A primeira A arueira pimenta Segunda Acácia Glândis A terceira Arariba Quarto A sóita cavalo Quinto Anjico vermelho Sexto Baga de pombo Sétimo Chau chau Oitavo Xixá Nono Chá de bugre Décimo Canafístula Onze Caça do nordeste Doze Carobá Treze Coração de negro Quatorze Dedaleiro Quinte Xerivá Dezesseis Goiaba vermelha Dezessete Goiaba serrana Dezoito Guapuruvu Dezenove Jambolão Vinte Jatobá Vinte Um Manjoleiro Vinte e dois Oiti Vinte e três Pauferro Vinte e quatro Paineira Vinte e cinco Pata de vaca Vinte e seis Palmito amargo Vinte e sete Engamirim Vinte e oito Sucupira Vinte e nove Timboril O mês passado falamos de plantas não plantar Plantas Tóxicas para as abelhas Eu mencionei cinco e nós discutimos sobre essas Eu vou frisar elas mais uma vez E a discussão maior aqui foi o seguinte É que essas plantas elas estão proliferadas nas cidades Então Então não se tem se fala muito sobre exótica mas os próprios órgãos públicos que são responsáveis pela arborização das cidades eles não não têm esse cuidado Então mais um ponto a se ter cautela com relação a isso Uma cobrança aqui com relação às imagens que poderiam ser apresentadas dessas plantas Eu trouxe de três e duas vocês já conhecem As plantas que não plantar Espatódia Espatódia essa primeira aqui Como vocês podem ver ela está espalhada proliferada na cidade Ao lado da minha casa parece até que tem uma floresta O babartimão Babartimão ele é uma planta mais do cerrado mas por exemplo o responsável por essa lista aqui que é o Diogo Baré Pessoal essa lista que eu passei aqui ele estava cobrando 20 reais para mandar essas essas sementes Eu sou ele em contato com ele e ele manda uma pessoa super bacana super gente fina é só vocês entrarem no site arboriza e tu que vocês falam com esse rapaz aqui A Espatódia as abelhas morrem dentro dela e inclusive existe relatos de beija-flor que morreram também dentro dela porque ela cria tipo uma uma conchinha e fica cheio de úmido cheio de água de água não na verdade é nécta ela tem uma quantidade muito grande mas é tóxico e além de tudo a abelha acaba afogando dentro desse alimento o batimão é o pólen tem uma produção de pólen muito grande e ele ele flora exatamente na época em que há escassez de alimentos e a abelha quando ela não tem alimento ela vai alimento que ela prefere ela vai para cima disso aí porque eu fui dar uma palestra esses dias e levantou um estudante lá e quase que me bate mas falei não peraí olha o seguinte a natureza ela é sábia sábia demais a abelha não vai não vai em alguma coisa que ela sabe que não tem que tem que é tóxico para ela ela vai no caso quando é travestido como no caso do agrotóxico porque para ela a flor da laranja é uma flor saborosa de néctar saboroso mas quando você joga o veneno aí ela já não é mais tão saborosa e eu espero que podermos cumprimentar porque o nosso amigo nosso amigo ali ele deu uma palestra muito boa sobre mel mas vamos cumprimentar o outro nós vamos falar exatamente sobre a questão do mel a questão do mel mais apreciado do Brasil que é o mel de quer dizer por alguns mas no mercado ele é o mais o mais valoroso o mel de laranjeira esse mel de laranjeira hoje está complicado porque se tem a versão de que é o mel mais saboroso e mais valioso porém é um mel que está vindo com mais carga de toxicidade e eu tenho um colega meu colega meu que tem um apiário no laranjal e ele disse que as abelhas estão nascendo sem asas estão nascendo sem algumas patas então isso é consequência dos agrotóxicos então a abelha ela não entende isso a flor de laranja é flor de laranja aqui nesse caso a natureza ela se defende mas quando não ela vai para cima então assim o batimão é o pole a cibipiruna é outra que eu fiquei muito chocado inclusive eu vou até colocar eu estou formulando agora uma página sobre abelhas na realidade eu não quero que seja mais uma porque tem muita gente que faz abre uma coisa para falar besteira algum negócio somente a associação de apicultores e criadores de abelha no país nós temos mais de 200 então assim mas eu pretendo criar uma página para falar de alguma coisa e colocar algumas matérias sobre isso mas na internet já tem já o laudo técnico com a análise fisico-química dessas três plantas eu mencionei duas aqui que está em análise ainda agora cabe a você plantar ou não eu no meu caso eu esperaria um pouco que é o nin o nin e a moringa então existem relatos de que está fazendo mal para as abelhas são relatos para chegar a uma conclusão precisa-se de uma análise fisico-química precisa de de pessoas estudarem para chegar nesse ponto pois não eu até trouxe uma moringa ali também depois de sortear para vocês também tive bastante comentários mas ao contrário e é muito bom para as abelhas mas aí é igual você falou é esperar para então até mais ou menos obrigado Carlos até mais ou menos um mês pois não deixa eu te perguntar mas ela se torna tóxica para a abelha quando coloca no tóxico ou ela no natural já é então os rumores que temos é que o néctar dela é prejudicial o néctar dela porque é o seguinte veja só eu sempre falo que a natureza nós precisamos entender ela para poder nós tirarmos alguma conclusão então veja só quando você tem algo que faz mal para uma célula ou seja um um organismo que tenha um citoplasma se é que deve ser chamado assim de célula um citoplasma e um núcleo que ele consegue fazer mal estamos falando de um animal qualquer outro indivíduo ou animal que tenha essa mesma característica que tenha que tenha células obviamente vai fazer mal o que vai depender essa agressividade e essa letividade até diria é a dose que você vai 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 ingerir porque entre o remédio e o veneno apenas a dose que vai vai determinar isso então por exemplo se eu tenho um nin que ele vai afugentar e vai fazer mal algum algum outro tipo de animal certamente ele vai também todo e qualquer qualquer animal que tenha as mesmas características ou seja tenha células vai fazer mal também então veja a moringa é maravilhosa ela tem um monte de propriedades nela ela consegue separar impurezas da água dentro de muitas outras coisas mas no meio ali deve ter alguma coisa que acabe prejudicando a abelha vamos terminar não não vamos simplesmente o seguinte eu tenho um apiário ou tenho uma criação de abelha sei lá aqui então vamos evitar fazer uma base mais ou menos a apis ela tem um raio de voo mais ou menos para forrageirar para buscar alimento de 3 km² então mantém um pouco fora e mantém planta isso aqui planta as árvores que elas vão se alimentar porque se ela estiver bem aqui ela não vai não vai buscar o teu alimento aliás tem até abelhas que quando você quando está boa a florada você pode pôr o alimento dentro da caixa dela ela não vai não vai pegar vai buscar fora tá então assim então é mais ou menos isso agora isso são especulações não quero que depois olha o Cristóvão falou que o Ninho não para chegar a essa conclusão tem que ter laudos igual essas três tem aqui laudos científicos de pessoas que passam por análise porque isso é muito complexo por exemplo esses dias estudando o pólen eu fiquei sabendo que nem nem todo o pólen para abelha vai dar aquela levantada inclusive o pólen para ter esse potencial mesmo de crescimento da colmeia e até para ser humano ela tem que ter alguns componentes que nem todas as plantas tem então assim isso é muito relativo para chegar e precisa de estudos comprovados porque mesmo com essa aqui com esse estudo que saiu agora sobre a cibipiruna do pesquisador Marco Antônio de Lama e Rui Carlos Peniguete ele um criador de abelha chegou e falou para mim nossa mas é muito pouco a conclusão de morte de abelha para chegar a esse ponto então assim tudo bem essa é a sua opinião eu não posso falar nada porque eu não tenho não sou pesquisador eu acato eu parto do princípio de que ele fez o estudo e publicou para a gente eu sou grato por isso cabe aqui e nesse país não sei se até onde vai chegar porque cortaram em 40% a verba das pesquisas eu não sei até onde vamos chegar mas que falta muita pesquisa para isso ainda falta tá então isso é só para a gente concluir a parte de planta sempre que você achar necessário nós voltamos porque para mim isso é muito importante isso é um negócio extremamente vital para as abelhas também